E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python. Essa é a décima segunda aula e nessa aula nós vamos falar sobre requisições web. Nós vamos falar sobre pacotes também, bibliotecas externas. Porém, o nosso intuito aqui é falar sobre requisições web. Porque a partir de agora no nosso curso nós vamos trabalhar com bastante requisições web. Essa é, digamos, a fase 2 do nosso curso. A fase 1 foi até a aula passada. Nós vimos todos os conceitos básicos de Python, da linguagem em si. E agora a gente vai trabalhar com recursos externos, fazer programinhas mais legais. Então é uma fase 2, a gente vai sair dessa fase de ficar vendo como o Python funciona e vamos partir para a prática, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é a gente aprender a instalar pacotes externos. Aliás, antes disso, se você não está matriculado aí no nosso curso na plataforma de ensino, vou deixar o link aí na descrição. Assim você se matricula no curso, consegue pegar o certificado, consegue acessar as aulas na ordem correta, consegue ter um suporte e consegue ter acesso às resoluções de exercício, beleza? Então é isso aí pessoal, vamos continuar aqui. Bom, no Python nós vimos que existem bibliotecas. Primeiro deixa eu criar um arquivo aqui, new python file, aula 12, requisições web, beleza? Vou deixar aqui. Então está aqui. Nós vimos que dá para importar algumas bibliotecas, por exemplo, import sys ou import time. Essas aqui são bibliotecas padrões do Python. Então você pode ver aqui na frente está escrito que é o built-in. Só que existem bibliotecas externas, existem centenas, milhares, milhões de bibliotecas que você pode instalar no Python. E o Python tem um gerenciador de pacotes já incluso nele, na versão 2.7 e na versão 3.5, ok? Esse gerenciador de pacotes chama pip, PIP, beleza? E aí ele já vem, quando você instala, ele já vai ser instalado no seu computador. Então, por exemplo, se você instalou o Python, vou abrir aqui o cmd, ok? E se você dar o seguinte comando pip, tem que funcionar, né? Então aqui, por exemplo, entrou, mas ficou travado aqui, né? Ó, apareceu agora aqui, ó. Pip, ele deu, né? Como o meu está com dois Python instalados, eu fiz umas gambiarras lá. Então o pip está para o Python 2 e pip 3 está para o Python 3, né? Então, você tem que tentar aí ver como é que está aí no seu computador. Quando tem os dois Pythons, geralmente é pip para o Python 2 e pip 3 para o Python 3, beleza? E o que esse pip faz? Ele instala pacotes externos, né? Bibliotecas externas, beleza? E aí, a partir daí, você consegue importar essas bibliotecas aqui, né? E consegue fazer coisas que você não conseguiria fazer com a linguagem pura, né? Essas bibliotecas são códigos já escritos ali para facilitar a sua vida. Ou seja, com classes, métodos, né? Com objetos ali para você instanciar, com classes para você instanciar em objetos e com vários métodos ali que fazem coisas incríveis, beleza? Então, esse é o lema do Python, né? Você não reinventar a roda, você sempre utilizar coisas que já estão prontas para te ajudar, ok? E como a gente vai mexer com requisições web, nós vamos usar uma biblioteca chamada requests, né? A biblioteca padrão para requisições web no Python é a URL Lib, né? Então, nós estamos na URL Lib versão 3. Porém, a URL Lib é chatinha de se trabalhar. Eu não gosto muito de trabalhar com ela, né? Porém, dependendo do que você for fazer, ela é melhor porque ela está em um nível abaixo, né? Ela é mais baixo nível, ela trabalha diretamente com os sockets, ok? Assim como se você quiser trabalhar mais baixo nível ainda, você vai trabalhar diretamente com os sockets, que é trabalhar diretamente com a rede, né? Ok? Se você quiser trabalhar mais baixo nível ainda, você vai ter que mudar de linguagem, ok? E trabalhar com C++ ou se não com C, né? E se você quiser mais baixo nível ainda, você vai ter que trabalhar com a assembly e fazer system call, beleza? Então, assim, tem gente que fala assim, ah, mas isso aí não é programar de verdade, vem importar biblioteca, não sei o quê. Porque, meu amigo, então quer dizer que eu tenho que ficar criando tudo, tudo, tudo do zero, né? Tenho que, como eu disse, se você não está contente com isso e acha que programar, então você tem que parar de programar em qualquer linguagem, Java, né? E trabalhar com C, né? Nem C++, mas C mesmo. Ou, aliás, C ainda é muito alto nível, né? E trabalhar com assembly, então, né? Melhor, trabalhar com 0 e 1, né? E fazer system call com 0 e 1 diretamente no processador, beleza? Melhor fazer o próprio sistema operacional já, então, né? Então, assim, tem gente que é meio radical com essas coisas, sabe? E, não, você ser um bom programador, você tem que focar na agilidade, você tem que focar na rapidez de desenvolvimento, beleza? E o Python é para isso que está aí, ok? Então, eu não vou usar o RLLib, né? Pode ter gente que vai achar ruim. Não vou usar o RLLib, eu vou usar a Request, que é uma biblioteca muito mais bonita de ser utilizada, muito mais bonitinha, muito mais organizada, funciona muito melhor, ok? Ela está no topo do RLLib, ou seja, ela, ali no Request, por trás dela, ela usa o RLLib, beleza? Então, eles fizeram de um jeito o RLLib ficar amigável, ok? Apesar do RLLib também não ser assim, nossa, meu Deus, é Python, né? É tranquilo, né? Mas o Request, para quem está começando, é melhor ainda. O Request, às vezes, não vem com Python, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o CMD e vou dar o seguinte comando, pip install, né? Se você quiser instalar alguma coisa, é pip install e o nome do pacote, né? Então, tem um repositório de pacotes lá do Python, ele vai buscar lá e vai instalar. Aqui, no meu caso, é do Python 3, vou botar pip 3 install requests. E se você instalar e não funcionar, não conseguir importar nem nada, é porque você instalou em outro Python, sei lá, né? Não funcionou, né? Então, pip 3 install requests. Aqui, ele vai falar, ó, já está, né? Já está instalado, beleza? Mas aí, provavelmente, vai instalar, ok? Outra maneira de usar o pip, se você não sabe se está pip 2, pip 3, pip só, né? É você fazer o seguinte, Python 3, aqui no meu caso é Python 3, meu comando do Python, né? Tracinho M, que é de módulo, né? Você vai especificar um módulo do Python. Esse módulo chamado pip, né? E aí, você dá o pip install, né? Request. Então, é a mesma coisa, você dá aquele comando e dá esse aqui, olha lá, o pip 3, tracinho M, pip install request. É só você colocar o python 3, tracinho M na frente, ok? Já está instalado, beleza, né? Você pode usar também o terminal aqui de dentro do... De dentro do... De dentro do PyCharm. Pode ser que você não tenha permissões, né? De instalação. Então, sempre que você abrir esse terminal, o CMD, abre ele como administrador. Aqui em cima, você pode recitar de como administrador. Só apertar com o botão direito no CMD e colocar executar como administrador, ok? Aí, pode ser que dê alguns erros de permissão aí na hora que você for instalar, beleza? Então, é isso aí. Durante o curso, a gente pode trabalhar aí com outros pacotes, né? Não sei se nós vamos instalar mais coisas, mas... Durante a sua vida aí como programador, você vai se deparar todo dia com um pacote diferente que você vai instalar com o pip, ok? Então, assim, toda aplicação Python grande que faz alguma coisa, geralmente utiliza pacotes externos que você vai ter que instalar, ok? Tem algumas que não. Os caras fazem Python puro mesmo, você não precisa instalar nada. Por exemplo, o SQL Map. O SQL Map é uma aplicação bem grande, né? Só que ela não utiliza nenhuma biblioteca externa, né? Então, só bibliotecas padrão do Python mesmo. Então, você não tem que instalar nada, né? Porém, muitas outras coisas você vai precisar instalar sim, ok? Por exemplo, o W3AF, que é um scan de vulnerabilidades, é em Python também. E aí você precisa instalar uma porrada de coisa para ele funcionar bem, beleza? Então, vamos lá. Vou fechar aqui o CMD. Estou com o requests instalado. Vou dar um import requests. Quando você fizer isso, você roda o programa para ver se não vai dar pau nenhum. Olha lá, beleza. Importou. É porque o requests está funcionando, né? Essa biblioteca requests. Essa biblioteca requests quer dizer o quê? Request quer dizer requisição. Nós vamos trabalhar com requisições web, né? Então, nós precisamos saber pelo menos o básico da requisição web. Então, você fala assim, mas o que é uma requisição web? Meu Deus, o que é isso? É você entrar num site. É isso, né? Toda vez que você abre seu navegador e digita o nome de um site lá, google.com, e aperta Enter, o seu navegador faz uma requisição web para o servidor do Google, né? Então, você faz um request, o seu navegador faz um request e o Google responde com uma response, ou seja, uma resposta. Então, você faz uma requisição e o servidor responde com uma resposta, ok? E essa requisição você especifica o que você quer. Por exemplo, nessa requisição eu especifico, ó, eu quero a página inicial do Google, google.com barra index, sei lá, né? Google.com só. Ele vai pegar a página inicial, ok? Nessa requisição você pode enviar um formulário, por exemplo. Quando você preenche um login e senha, aperta Enter, você está mandando uma requisição e você está enviando informações, né? Informações, você está enviando o seu usuário e você está informando a sua senha para o site. Então, você enviou requisições, ok? Então, existem duas requisições principais. Existem vários tipos de requisições, beleza? Existem duas principais. Uma é a get, é quando você vai entrar no site, ou seja, pegar a informação. Get é pegar, né? Então, você fala assim, ó, quero entrar no Google, na página inicial do Google. Aí você manda um get da página inicial e aí o Google te responde com essa informação. Eu quero as informações da página inicial e ele te responde com essas informações. Já o post, geralmente é utilizado para postar, né? Enviar informações. Então, quando você preenche um formulário, vai mandar uma mensagem, vai mandar um e-mail, alguma coisa, Você escreve aquela mensagem, aperta um enter e então é enviado um post, né? Então, você não só quer pegar informações, mas você quer enviar informações, ok? E aí dentro desses requests, né? Dessas requisições, existem cabeçalhos, né? O que é o cabeçalho? Onde vai as informações dessa requisição, né? Então, a gente pode entrar aqui, por exemplo, vamos entrar no site aqui, vamos entrar no google.com, beleza? Vou apertar o F12 aqui no Chrome, né? No Chrome, no Firefox, não sei qual botão que é, Mas é só você vir aqui na opções e colocar aqui em ferramentas de desenvolvedor, né? Então, mais ferramentas, ferramentas de desenvolvedor, no Firefox também tem, tem a aba aqui network ou rede, né? Então, por exemplo, quando eu entro aqui no google.com, digitei o nome aqui, vou dar um enter, Olha só, vai aparecer assim todas as requisições web que eu fiz, Cada linha dessa daqui é uma requisição web, interessante, né? Então, por exemplo, a primeira aqui é a principal, né? Da página inicial, a segunda eu já peguei, por exemplo, uma imagem, Então, para eu pegar uma imagem, eu tenho que fazer uma requisição nessa imagem, né? E assim por diante, se eu fechar aqui, ó, ele me dá o status dessa requisição, Ou seja, quando é status 200, é porque deu sucesso, foi ok, beleza? Tem vezes que vem o status 404, né? Então, vocês já conhecem, ou seja, é um código de erro, né? Quando não existe a página. Então, se você faz uma requisição web e você recebe o código 404, É porque aquela página não existe. Se você recebeu um código 500, é porque aconteceu algum erro interno de servidor, beleza? Então, existe aí uma tabelinha de códigos também, Que você pode pesquisar e ver o que significa cada código, ok? Então, os principais é 200, 404, 500 é alguma coisa, 403, né? Que você não tem permissão. Então, tem alguns princípios, são poucos que são aí realmente utilizados, né? Mas o que você tem que saber mesmo é 200, ok? Tá ok, beleza? Se der algum erro, você vai atrás e procura saber o que é, beleza? Então, tem o status dessa requisição. Vamos dar uma olhada de perto o que é essa requisição? Vou clicar aqui em Google, cliquei aqui. E olha só, tem um headers. Olha só o que é headers, né? Cabeçalho em inglês, ok? Então, pode ver que tem dois headers. Deixa eu fechar tudo isso aqui, ó. Tem o response header, ou seja, o cabeçalho de resposta, E o request header, cabeçalho de requisição. Vamos dar uma olhada no request header primeiro? Aqui está falando, ó, que tem duas coisas nesse header, né? Vamos dar um geral aqui, ó, general, né? Qual foi a request URL? Ó, google.com. Qual foi o método? Um get, tá vendo? Que legal. Qual foi o status? 200, beleza? E o endereço remoto? Isso aqui, né? O IP, né? E algumas outras informações do request header. Por exemplo, o user agent, né? Então, no cabeçalho, o que é esse user agent? Você passa o seu navegador, seu sistema operacional, ok? Aqui eu estou falando, ó, estou usando o Windows NT 10.0, beleza? Da família do Windows X64, beleza? Que é 64 bits, né? E estou usando o navegador da família Mozilla 5.0, que é o Chrome 54, beleza? Então, você está vendo, você passa algumas informações, né? Por exemplo, se eu entrar aqui no solid, vou entrar no solid.com.br Olha só, a requisição aqui vai ser mais completinho, tem mais coisa. Ó, olha o request header, né? Teve um get, tal, 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 né? Accept encoding, accept language, né? O cookie, estou mandando cookies também, né? Estou mandando que o user é a gente. E ele tem um response header. Response header é o servidor respondendo, né? Ó, tal, recebi sua requisição, o status é 200, o meu servidor é tal. Então, aqui no caso é o Endings da Cloudflare. Deu tudo certo, ok, beleza. E várias outras informações, ok? Vai depender do servidor, né? E aqui foi um get também, né? Vamos dar uma olhada em algum post. Ver se a gente consegue ver algum post. Ah, mas deixa pra lá, senão a gente vai ficar perdendo muito tempo com isso. Vamos pra prática mesmo, né? Então, beleza. Deu pra entender o que é um cabeçalho, o que é uma requisição, o que é uma resposta, né? Então, vamos pra prática aqui. Vamos abrir aqui o PyCharm, beleza? Então, importei o requests, rodei, não deu erro nenhum. Beleza, ok, beleza? Olha só como que é difícil fazer uma requisição. Então, vou criar uma variável aqui chamada requisição, né? E vou usar o seguinte, requests.get, né? É assim que se faz uma requisição, né? E aí, aqui dentro eu passo o endereço que eu quero fazer a requisição. Então, vou aqui fazer uma requisição no site da Globo, né? G1.com.br, né? Pegar as notícias do dia aí. Fiz a requisição, olha lá, vai demorar um pouquinho. E, olha só, deu pau, né? Ó, não deu certo fazer na G1.com.br, né? Recusou. Vamos testar com outro que eu sei que é que deu esse erro. Já já nós vamos ver porque que deu esse erro. Vamos testar aqui com Solid, né? Olha só, beleza, rodou, não deu erro nenhum, ok. Só que eu não estou vendo essa requisição. Ó, eu estou fazendo essa requisição. Estou fazendo um get. Muito atento a isso, né? Request.get. Estou fazendo um get aqui no Solid, ok? Se eu quiser fazer um post, post, né? Mesma coisa. Só mudaria aqui por post. Se eu quiser fazer um delete, delete, delete são outras requisições web, né? Tem vários tipos de requisições web, né? Tem delete, tem patch, tem put, né? Tem post, tem get, tem head, tem options, né? Tem vários tipos de requisições web aí. Mas o que a gente trabalha geralmente, né? É post e get, beleza? Então, vou dar um get para pegar as informações, ok? E vou receber essa requisição. Vamos dar um print para ver o que é essa requisição. Vamos dar um print. Olha só. E o que tem dentro dessa requisição? Quando ele dá o print, ele mostra aqui, ó, response 200. Ou seja, você lembra daquele status code? É esse 200, né? A gente pode dar um print type. Vamos ver que tipo que é esse objeto. É um request do tipo response, ok? É uma resposta, beleza? Vamos printar agora o seguinte. Dentro dessa requisição, eu tenho diversos outros atributos. Então, se eu der um ponto, eu vou ver. Eu tenho text, eu tenho status code, né? Tenho cookies, headers, né? Então, vamos dar uma olhada, por exemplo, no status code. Aqui é o código 200. Vamos ver se a gente vai receber ele. Olha só. Recebi ele. Se eu inventar uma página qualquer aqui do Solid. Olha só. Recebi o código 404. Porque não existe essa página. Muito legal, né? Então, realmente, o meu Python está indo, está acessando o meu site. Legal, né? E para a gente ver o conteúdo, né? A gente pode vir aqui, em vez de requisição status code, vir em requisição text. Ok? Então, deixa eu tirar isso daqui. Deixar solid.com.br. Vamos ver. Olha só. Olha só que legal. Veio o código fonte do meu site. Muito legal, né? Então, se eu tivesse entrado aqui pelo navegador, apertado com o botão direito e mandado ver o código fonte, beleza. Ok? Ele ia me mostrar a mesma coisa que aqui. Alguns sites têm proteções contra isso, viu, pessoal? Assim como o G1 deu pau lá, né? Alguns outros podem ter também, entendeu? E aí, uma coisa importante. Sempre que você faz uma requisição, é legal você colocar no try, né? Você lembra que a gente aprendeu isso na aula passada? Usar try except, né? Então, a gente pode dar um print aqui. Requisição deu erro, né? E eu vou colocar aqui exception, é z, né? E vou printar o e aqui também. Beleza? Então, por exemplo, se a gente tentar lá no G1 de novo. Vamos ver. Olha lá, a requisição deu erro. Opa! Requisação, não. Requisição, né? Aqui embaixo. Ah, e olha só. Deu erro e aqui embaixo deu uma exceção. Por quê? Porque essa requisição aqui nem existe. Então, eu posso, por exemplo, criar aqui, ó. Requisição é igual a none. Ou seja, eu só inicio essa variável, né? Só inicio ela, né? Sem nada e depois eu mostro o texto dela, né? Se bem que vai dar a pau porque não tem text dentro, né? Então, isso aqui deveria vir aqui dentro, ó. Mostrar, né? A requisição dentro do try, ok? Deixa eu tirar isso aqui. Beleza? Olha só. Vou falar, ó. Requisição deu erro, né? Então, ele falou, ó. Não tá podendo porque foi cancelado aqui. Eu não consigo... Nenhuma conexão pode ser feita, beleza? Pode ser que eu tô citando o HTTPS. Vamos tentar só o HTTP. Vamos ver. Olha só. Agora deu certo, ok? Agora ele me mostrou, né? A página do G1, né? Então, se você olhar aqui, ó. Áudio apresenta R8 de mais de 1 milhão, entendeu? Vai estar aqui as notícias e tudo mais, ok? Então, é muito legal que agora você consegue trabalhar com esse texto aqui, né? Então, você tem o texto do site, ok? Você consegue começar a trabalhar com esse texto aqui, beleza? Então, isso aqui é uma string, né? Uma string como qualquer outra, ok? Então, é... Deixa eu vir... Eu posso pegar isso aqui, né? E jogar dentro de uma... Uma string, né? Texto é igual a... Requisição.txt, beleza? Eu vou até iniciar aqui, né? O texto igual a none. E embaixo eu dou um print texto. Beleza? Então, se der erro, tá ok. Deixa eu botar um HTTPS aqui, ó. Se der erro, vai printar, vai falar none, né? Não tem, não tem, não tem texto, ok? Eu posso trabalhar com esse texto, né? Eu posso, sei lá, jogar tudo pra maiúsculo, né? Ou cortar esse texto. Ou pegar... Ah, quero pegar o que que tá em... Pegar os títulos das notícias. E aí, tem algumas coisinhas que você faz pra fazer isso. Se você quiser trabalhar mais a fundo com requisições, vai ser parte do parsing da página. Ou seja, pegar a página e falar Ah, eu quero pegar todos os títulos das matérias, etc. Eu recomendo você utilizar uma outra biblioteca chamada Beautiful Soap 4, né? Então, eu vou até... Escrever o nome dela aqui, ó. Beauty... Beautiful Soap 4, né? Ou BS4, né? Pra você instalar ela, é só dar o pip install BS4. E aí, você procura a documentação dela no Google, né? Ou seja, como que usa ela. Então, vai ter a página dela dentro do site lá do Beautiful Soap 4. Como é que usa. E aí, com ela, você consegue destrinchar uma página web. Ver tudo bonitinho. Ok? Vamos ver melhor essas requisições. Deixa eu tirar isso aqui, né? Vamos ver melhor essas requisições. Tem um site aqui que é legal, que é esse putshack.com, né? Ele deixa você fazer requisições nele e ele te mostra os detalhes da requisição. Então, olha só. Eu cliquei ali pra criar, né? Ó, create putshack. Né? Ele vai criar esse endereço pra mim aqui em cima, ó. Né? E aqui que a gente vai começar a fazer nossas requisições. Olha só. Eu vou vir aqui dar um get. Vou apagar isso daqui do G1. E dar um get aqui no putshack. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui. Deu um get aqui no putshack, né? E vou mandar imprimir o texto. Beleza? Olha só. Ele imprimiu aqui, ó. Hello world. Né? Legal, né? Porque é o texto dessa página mesmo. Aqui, ó. Tem um javascript que eu posso modificar. Aqui ele tá falando, ó. Var message. Hello world. Né? E aí o que acontece? ResponseBody é igual a message. Então, aqui você pode modificar isso aqui pra ele responder, né? Do jeito que você quiser. Aqui ele tá respondendo o hello world, né? Então, quando eu fizer essa requisição, vai responder. Então, a gente não vai mexer nisso aqui. A gente vai mexer na parte do Python mesmo. Só pra ver as requisições. E aqui embaixo, ó. Tá vendo que ele recebeu uma requisição. Ok? Isso aqui já muda em tempo real. E aqui embaixo, ó. New requests found. Load newer requests. Ou seja. Quando você faz uma requisição, você pode ver aqui os detalhes dela, ó. Então, olha só que legal. A gente tem o header aqui da requisição que a gente fez, né? Então, a gente fez aqui a requisição, ó. Pra essa página aqui e tudo mais, né? E a gente não passou nada demais. A gente só deu um get, né? Então, vamos ver aqui o tipo da requisição. Deixa eu ver se tem aqui. Request getter. Aqui, ó. Request method. Um get. Vamos fazer um post pra ver se muda isso aqui. A gente pode, em vez de um get, fazer um post. Né? E... Mete bala. Fiz um post. Olha lá, ó. Recebeu uma requisição. Aqui, você dá o load das requisições novas. Cliquei. E olha só. Foi. Essa requisição agora foi um post. Né? E a gente pode mudar o cabeçalho utilizando requests. Quer ver? Olha só que legal. Vou vir aqui em cima e vou criar um cabeçalho. Deixa eu baixar aqui. Vou criar um cabeçalho. Cabecalho. Né? E esse cabeçalho vai ser um dicionário, né? Porque vocês lembram que a gente olhou? Tem o user-agente, né? Que é que falou navegador, sistema operacional, etc. Então, a gente pode criar essa informação e mandar via post ou get, né? Então, a gente cria aqui, ó. User-agente, né? Então, tem os cabeçalhos padrões do HTTP, beleza? Então, o user-agente é um deles, né? Então, vem aqui na chave user-agente e eu mando um conteúdo. Esse conteúdo vai ser o quê? Nome do user-agente. Então, eu posso falar que eu estou usando o Windows. Em vez do Windows 10, eu estou usando o Windows 12, né? Sou vim do futuro, ok? Então, aqui eu posso colocar qualquer coisa, né? Então, nem sempre essas informações que você receber do header são 100% confiáveis, ok? Quando você está fazendo um site, né? Então, o cara pode colocar qualquer coisa dentro do header. Que ele inventar, né? Então, por exemplo, mandar o user-agente, né? E aí, como é que fala? Eu quero mandar esse cabeçalho aqui dentro da requisição. Estou mandando um post, tanto faz post ou get, né? Então, dentro da requisição, o que eu vou fazer? Vou dar um vírgula aqui. Eu vou passar mais um... Mais um parâmetro, né? Esse parâmetro vai chamar headers. Ok? Headers é igual, né? Vou até dar um enter aqui para ficar mais bonitinho, ó. Headers é igual a cabeçalho. Beleza? Então, assim, dentro do headers, é um parâmetro que eu estou passando aqui dentro da requisição post, né? Isso aqui é um método de passar parâmetro. Você escrever o nome do parâmetro que você está passando, né? Então, isso aqui é de dentro da requisição... É dentro do request, esse headers, esse nome aqui. Já o nome cabeçalho é o que dei, que é a minha variável. Então, ele vai pegar isso aqui e jogar dentro do cabeçalho, né? Headers é cabeçalhos, né? Então, ele vai pegar o meu cabeçalho e jogar dentro do cabeçalho da requisição e vai enviar. Vamos lá? Enviei. Recebeu o Hello World aqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Vamos procurar o user-agente aqui. Pô, não estou achando aqui agora. HTTP e user-agente aqui, ó. Ó, HTTP e user-agente. Olha só o Windows 12, né? Então, o site detectou que eu estou utilizando o Windows 12. Tem um outro negócio que é o refetter, ou seja, da onde que você está vindo, né? Refetter. Então, por exemplo, se eu estou lá no site do Caveira Tech, encontrei um link qualquer, clico nele. Quando eu entrar nesse link, no cabeçalho automaticamente vai ser passado o refetter, ou seja, da onde que está vindo esse clique. Então, o site receber lá a requisição vai receber que o refetter é o Caveira Tech, né? Ou quando você pesquisa alguma coisa no Google, né? E aí você clica, vai aparecer lá que você veio do Google, ok? Então, olha só. Vou botar aqui refetter como sendo google.com. É como se eu tivesse visitado esse site através do Google, né? Olha só. Vamos dar um reload aqui. Vamos ver o HTTP refetter. Olha só o HTTP refetter. Google.com, ok? Então, eu poderia... Eu posso colocar até aqui, ó. HTTP CF IP Country. Vamos ver. Vamos mudar isso aqui, ó. IP CF IP Country, né? Vamos mudar aqui. CF IP Country. Vou colocar aqui USA, US. Beleza? Vamos ver. Fiz lá. Vamos ver se vai dar certo. Porque eu nunca usei esse cabeçalho aqui. Vamos ver. HTTP CF IP Country. É, não foi. Mas eu devo ter criado algum cabeçalho novo aqui, né? É, não. Não foi, não foi. Deu certo, não. Não. Eu não sei como é que é que passa esse CF IP Country aqui, né? Deve ser só... Na verdade, deve ser assim, ó. CF IP Country. Deixa eu testar assim. É... Não deu certo. Beleza. Eu não sei como que passa esse CF. Eu nunca precisei passar isso na minha vida, né? Mas é só pesquisar pelos cabeçalhos HTTP que você vai encontrar uma porrada de coisa. Beleza? Pesquisar mais aí sobre HTTP. Ok? Outra coisa muito importante é cookie, né? Então, você pode passar cookies, por exemplo. Então, vem aqui. Meus cookies. Né? Então, dependendo da requisição que você for fazer, você vai passar cookies. E você faz eles assim como você faz os cabeçalhos, né? Então, eu posso colocar aqui um cookie como última visita, né? Visita. E eu coloco aqui o valor, né? Vai ser tipo 10 do... 10 do 10 de 2020. Beleza? Não tem problema, né? Manda esse valor. Ok? E aí, aqui, ó. Além do headers, dou um vírgula e passo o cookies. Ok? Aí, o cookies eu vou passar os meus cookies. Ok? Manda a requisição. Beleza? Recebeu. Recebeu. Tá ok. Aqui não vai mostrar os cookies, eu acho. Porque ele não tem a opção de ver os cookies. Até porque cookie... É... É, aqui só estão os headers mesmo, né? Não tem jeito de ver o cookie, não. Né? Então, aqui não tem como ver o cookie. E outra coisa muito importante é o data, né? Ou body, né? Então, por exemplo, quando você manda coisas, né? Então, eu vou botar aqui dados, né? Dados, eu vou passar aqui, por exemplo, quando você preenche um formulário de usuário e senha, né? Aí o formulário chama... O formulário passa o seguinte parâmetro. Username. Vou botar aqui gigi. Né? E senha. Password. Né? Isso aqui, esse formulário poderia ter... Esses parâmetros poderiam ter qualquer coisa. Beleza? É o que eu estou inventando aqui. E aqui, password seria gui123. Beleza? E além do headers do cookies, eu passo os dados, né? Aí vai ficar data é igual a dados. Ok? Olha só, vou enviar. Então, estou enviando via post, né? Porque geralmente quando você passa esses dados aqui, é via post. Ok? Enviei. Olha lá. Foi a requisição. Recebi aqui. Vamos... Vamos ver. Olha só aqui embaixo, ó. Request body. Ou seja, o corpo, né? Eu mandei username é igual a gigi. E, né? Password igual a gigi. Um, dois, três. Ok? Então, já com esses requests.get ou .post, você consegue criar uma ferramenta automatizada, por exemplo, para fazer um brute forcing, né? Ficar mandando requisição post no login, 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 um monte de login diferente. Abrindo um arquivo de wordlist, né? Então, assim, você já tem o conhecimento necessário para fazer um brute forcing. Assim, ok? Basta manjar aí... Algum lugar aí para fazer isso. Ok? Então, é isso aí, pessoal. A aula vai ficando por aqui. Nas próximas aulas, nós vamos ver aplicações práticas para isso. Beleza? E fique ligado aí que agora, a partir de agora, o curso vai ficar bem dinâmico. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. E até a próxima.